Eta, eta, eta-ta-ra-ta-ta Eta, eta-ta-ra-ta Eta, eta-ta-ra-ta Eta, eta-ta-ra-ta-ta Eta, eta-ta-ra-ta-ta Eta, eta-ta-ra-ta-ta Giz! O purisco, Maria Bonita Mandou te chamar Eu falei O purisco, Maria Bonita Mandou te chamar É o vingador de Lampião Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Dessa cabra da peste, pelo ouro e no ouro, somos o nordeste Eça, 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 eça guitarala Eça, 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 eça